Estamos chegando com a bancada democrática, seja bem-vindo ao Super Mineiro Alteiras Posse, Serginho Toledo, Fael, Fael. O Independência foi construído para, foi remodelado, né, para dar vitórias ao Atlético? Ele foi inspirado no estádio lá de Portugal e já projetado assim, isso aqui vai ser o lugar onde o galo vai matar antes de ir para o salão de festas. Esse é o mistério que o Alteiras Posse está levantando desde ontem, na reportagem especial do Samuel Venanço, que hoje apresenta mais um capítulo. O Independência, nós mostramos o arquiteto de origem francesa, não é o François Mitterrand. O Léon Miteau. O Léon Miteau. E diz que tem um segredo no Independência. O segredo é esse, Fael? Ah, eu vou segurar o dinheiro, esse o cara vai ter que assistir hoje o Natal. Mas você sabe o que o arquiteto fez? O François Mitterrand aí vai falar. Você sabe? Ninguém sabe, não é possível. Se o Macumba e Caldeirão ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado e o Argentino também. Então, o Independência é do América. Exatamente. A remodelação poderia beneficiar o Atlético, Toledo? É, eu quero ver o que o François aí fez. O que o François? Porque é o seguinte, o seguinte, eu não sabia que Macumba francesa tinha esse poder. Pra mim, a terra da Macumba era Bahia. Agora estão mudando pra França porque, realmente, o Atlético foi campeão macumbado, Léo. O Atlético foi campeão macumbado. Aquela defesa do Vitor, do pênalti. Aquele cara que escorregou na final, na hora que ia fazer o gol. Realmente tem alguma coisa sobrenatural aí que eu quero saber. E se tiver jeito de mexer com os orixás, eu quero transferir isso pro América. Tá amarrado, em nome de Jesus, esse é um time abençoado, um time de Deus aqui, ó. Quando esse sonho é tão grande, a realidade aprende. Tá aqui o Vitor e hoje, em todos os lugares do Brasil que eu vou, até lá na Argentina eu escutei assim, vocês têm um estádio que eu queria ter. O Atlético hoje tem um lá, Bombonera Brasileiro. Todos os times do Brasil tem no outro. Ô, gente, eu conheço macumbeiro e mulher sem vergonha no olho. Eu vou olhar no olho desse arquiteto e vou falar pra você. Agora você complicou sua vida. Por que você conhece tanto mulher sem vergonha no olho? Porque eu não gosto que fã dela. Tá bom, tá bom. Nada Democrático é mais comentário esse mistério da independência. O Independência, cadê? O Independência é construído pra beneficiar o time? Daqui a pouquinho, então, você não pode perder. O que o Leão Mício, o arquiteto, fez? É isso aí, já, já o mistério da independência. Agora eu vou chegar um pouquinho pra cá pra receber Mayra Mesquita, da nossa parceira Walter Royer, no Troféu Tele Santana. Ela está lacrando os seus votos, meu grande público, para lateral direito, o melhor de 2014. Esses votos só serão conhecidos no dia 2 de fevereiro. Obrigado, Mayra, pela parceria com a Walter Royer. E, enquanto isso, a Crônica dos Diários Associados também está votando para o Troféu Tele Santana 2014. Foi um ano de gratas revelações. E a chegada do pessoal mais novo, que eu acho que foi o mais importante de tudo isso. Principalmente o caso do Mike, que se firmou na lateral direita, o Cruzeiro, e o Gêmerson na 4ª Zaga do Atlético. O Gêmerson, com detalhe, o Gêmerson é quase que uma lembrança do Luizinho. Quer dizer, isso é muito bom para o futebol mineiro. Qual a posição que você acha que vai ser mais acirrada? Talvez no meio campo. Eu acho que o Lucas Silva leva uma, a outra posição é complicada. Porque aí você tem Henrique, Leandro Donizete, pode ser que alguém queira botar o Pierre. Eu acho que ali complica um pouco. Eu acho que esse ano a posição mais difícil foi goleiro. Porque foi um ano que os goleiros de Minas se destacaram. Tanto o Fábio, como o Vitor, como o João Ricardo do América, todos se destacaram. Em outras posições, eu acho que a escolha foi até mais fácil, mas tranquila. E agora a escolha sua, torcedor. Começa com o melhor zagueiro de 2014 para o troféu Tele Santana. Tiago Carvalho, do Boa Esporte, 3209-8001. Os mais votados na bolsa de craques do Brasileirão da Série B, hein? Bom zagueiro, ótimo zagueiro. Acaba de renovar com o Boa. Passou pelo Cruzeiro. Gemerson, do Atlético, 3209-8002. Revelação do Brasil em 2014. Ótimo zagueiro, segurou a onda do capitão da Libertadores. Leonardo Silva, 3209-8003. Maior zagueiro da história do Atlético e saiu entre os principais ídolos do clube. Essa é a dupla perfeita, Léo Silva e Gênesis. 1,93m. Vitor Hugo, do América, 3209-8004. Excelente jogador e que cresceu muito esse ano. Chegou mais ou menos, mas esse ano fez uma ótima temporada. Foi para o Palmeiras, né? É, infelizmente. Léo Cruzeiro, 3209-8005. Esse é o nome, né? Segurou a onda mesmo, jogadores machucados na hora certa. Estava até com uma proposta altíssima e não quis sair do Cruzeiro. Bruno Rodrigo, 3209-8006. A indicação do Bruno Rodrigo teve um peso muito grande, bancada com base no campeonato. Miriam a atuação dele. A gente analisou o ano todo para fazer esses candidatos, essas indicações para o troféu Teresantana 2014. E 2014, não somente a Bolsa de Cracos, porque a Bolsa de Cracos se restringe ao Brasileirão. É, ele jogou no Brasileirão até junho, naquela pré-temporada, intertemporada, quando ele se machucou e depois voltou muito bem. Voltou na Copa do Brasil, naquela fogueira contra o Santos, se firmou e a dupla de zaga, Léo e Bruno, são os melhores aí. Além da crônica, o Conselho de Notáveis. E você aí, o nosso caríssimo telespectador, a nossa querida telespectadora, votando no troféu Teresantana, dia 2 de fevereiro, a gente vai conhecer os ganhadores desse belíssimo troféu, obra de arte de Mário Seguzo, lá de Poço de Caldas. Eu sempre mostro aqui, porque é um troféu cobiçadíssimo e belíssimo. É ou não é, bancada? Bacana. Egídio, tá ou não tá vendido? Beneci Carvalho, supervisor do Cruzeiro. Beneci Queiroz. De onde eu tirei o Carvalho? Tiago Carvalho. A do Tiago Carvalho. Beneci Queiroz, desculpa Beneci, grande figura. Vai falar pra gente aqui com exclusividade. Beneci, primeiro eu queria que o senhor falasse sobre essa especulação do Egídio. Ele foi vendido ou não foi? É, o Egídio era um jogador que pertencia ao investidor e ele realmente negociou o jogador e nós vamos ter uma participação de vitrine. Então é um jogador que realmente prestou relevante serviço, mas que, infelizmente, o Cruzeiro no momento não teve condição de cobrir a proposta que o investidor tinha e acabamos tendo que liberá-lo. Pois é, então o Egídio foi vendido? Foi negociado. Agora, e esses outros jogadores do Cruzeiro que estavam emprestados? Zé, o Berdiego, o Renan, o próprio Anselmo Ramon, qual que é a situação deles? São jogadores que irão se apresentar, evidentemente, irão ter um treinamento normal, alguns serão emprestados e a gente tem que aguardar o mercado, né? O mercado é um mercado promissor, um mercado que necessita sempre de grandes valores, o Cruzeiro tem grandes valores, tem uma gama enorme de jogadores que estão voltando e, à medida do possível, a gente vai encaixando todos eles. Serginho, qual a situação do Egídio? Ele pertence ou não pertence ao Cruzeiro? A parte é uma... O Cruzeiro tem um percentual, sim, mas um grupo de investidores o colocou no Cruzeiro e até ontem à noite, né, estava tudo acertado para o Egídio sair. Inclusive, ontem, no Alteróis Sport, eu disse que 90% de chance do Egídio sair. Creio que ele está saindo também, mas eu vou confirmar isso para vocês durante o Alteróis Sport. 65% do jogador são de quem? Do Cruzeiro, 35% de investidores. A informação que eu tenho. Não, não é o contrário, não. Não, a informação que eu tenho, exatamente, até a fala do BNC ali, não é contradizendo o BNC, o BNC está lá dentro. Mas essa minha fonte é muito boa. Então, se o Cruzeiro tem 65%, não são os empresários que vão negociar o Cruzeiro? Segundo a minha fonte, o Egídio está sendo negociado porque ele pediu, ele está fazendo um contrato de três anos com o Dinipro, da Ucrânia. Dinipro, da Ucrânia. Da Ucrânia. Três milhões de euros é o valor da negociação. Exatamente. E o Cruzeiro está negociando com os empresários o que o Cruzeiro vai levar, o que o Cruzeiro vai ganhar com ele. O Egídio quer ir. O Egídio quer ir. Só ainda não assinou, ele deve se apresentar, vai falar isso na toca. Ele vai ter um contrato de três anos, puta de um contrato para ele, financeiramento. Sem dúvida. Não entender nada, não entender nada. Se 65% são do Cruzeiro, como é que o Cruzeiro é que está perguntando quanto que ele vai ter? Isso aí, a minha informação... Gente, como todos erram, pode ter errado. Mas até o final do programa, eu vou esclarecer para o senhor e para os nossos... O Cruzeiro pagou alguma coisa no Egídio quando ele veio? O Cruzeiro pagou quando ele veio. Ele estava no Goiás. Foi ver de graça? Não, não veio de graça. Está mal contada essa história. Não tem nada mal contada. Não tem nada mal contada. O jogador é seu? Hã? O jogador é do Cruzeiro. O Atlético Paranaense colocando no Flamengo. O clube é a famosa e tradicional vitrine. Vitrine. Então, tentaram colocar ele no Cruzeiro, tentaram colocar o Marcelo também no Cruzeiro. É, foi o América para o Vitor Hugo, para o Giroto. Agora, fica também a minha pergunta para a diretoria do América. O que o América ganhou com isso? Qual que foi esse valor da vitrine? Vale a pena? Ou é melhor para os meninos do Júnior? E lembrando que o empresário do Egídio... Daqui a pouco mais informações, né, Sérgio? O empresário do Egídio é o Eduardo Urã, que é o mesmo empresário que tinha vários jogadores do América. Cuidado. E ele não é bobo, não. Não, não. O Boba não tem nada. E o Jô? O Jô voltou, Rafael. O Jô voltou, espero que só vamos dar mudança. Será? E o Jô voltou. O Cheves que tentou falar com ele, puxar dele o que que é, o que que ele vai fazer. E olha o que aconteceu. Alguém do Atlético já falou com o Seja ou como é que vai ser? Você quer mandar um recado para a torcida? Só vim resolver minhas coisas, só. Você pretende ficar? Como é que é? O Roberto Carlos canta agora para ficar, mas eu não. O Jô voltou apenas para arrumar as malas, é isso? É importante também destacar que a gente não pode queimar o Jô por esse período, por ele ter feito, ter aprontado em 2014. Ele é muito importante para a história do Atlético, o que ele fez em 2012, 2013 é muito importante. Então a gente não pode queimar o jogador para a história. Só que Jô, depois de tudo que você fez, todas as oportunidades que o Atlético te deu, infelizmente não dá mais. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha voltado para BH para arrumar uma mudança. Espero que você arrume um clube que pague seu salário integral, que não sobe nada para o Atlético pagar. Ô Jô, eu acho que você deve ficar, certo? Porque receber sem trabalhar deve ser bom demais, nunca aconteceu comigo não. Mas se eu fosse assim, eu deixava pelo menos mais uns seis meses o Atlético pagando seu alto salário, para ficar tranquilo. Eu acho que o Jô precisa relaxar. Está num momento muito tenso. Você está vendo pelo semblante dele, ele não descansou tudo nessas férias, não. Mas como é que ele descansou? Deu festa até amanhecer. É por isso que ele vai descansar agora, o Atlético. Vai descansar agora. E eu estou triste. Estou triste que com aquela malinha dele ali, pequenininha, ele não veio para ficar. Não, ele disse ali. Vamos tentar ouvir de novo, só buscar minhas coisas que ele falou. É mesmo? Eu acho que é um momento anterior a esse aí. A gente vai ouvir. O Jô, gente, eu fico preocupado com o seguinte, ele está muito mais na direção. Agora? Alguém do Atlético já falou com você, Jô, como é que vai ser? Você quer mandar um recado para a torcida? Só vim resolver minhas coisas, só. Resolvi, resolver minhas coisas. Resolver minhas coisas. Quando a Andresa pergunta, quer um recado para a torcida? Ele dá uma risadinha. Ele dá uma risadinha. Que recado que ele vai dar para você, pai? Eu fiquei curioso aí, o que que passou na cabeça do Jô? Eu queria aquela risadinha dele ali. Tem festa logo mais. Mas o Jô, a minha preocupação é que ele está muito mais na direção de Adriano Imperador, a essa altura, do que de Fred, de jogadores da posição dele que buscam profissionalismo. Isso me preocupa, porque é jovem, tem bola. Tem qualidade. Enfim, está sem mercado ou não, Fael? É complicado você falar que o cara está sem mercado. No ano que ele foi para uma Copa do Mundo, foi artilheiro de uma Libertadores recentemente. Só que hoje todo mundo no futebol quer evitar um jogador problema. Ninguém tem um jogador problema no time dele. E aí, a hora que chega lá no Corinto... Ô, Jô, por exemplo, você fala que é corintiano. Vai lá pegar a Gaviões da Fiel lá então, garoto. Vai ser feliz lá com a Gaviões da Fiel te parando, parando o seu carrinho todo dia depois do treino? Eu acho que você, sem brincadeira, você não está sendo justo com o Jô. Você tem que levar na Libertadores. Tem que deixar ele. Agora, diz que quem está querendo o Jô, Léo, é o Castor de Andrade no Bangu. O que que é ele? O Castor de Andrade já faleceu. Ah, já morreu, né? O Castor e o Bangu. Não, eu li notícia errada aqui. Eu li notícia errada. Foi mal, desculpa. O supermercado da bola está realmente agitado. Vamos conferir aqui, ó. Na mira do Alasio está o Jamerson. Daqui a pouco você vai ouvir o Jamerson aqui. Não terá as portas. Ele desembarcou agora há pouco e Samuel pegou. Alasio vai levar? Não, espero que não. Porque é um garoto muito novo ainda. Mas o empresário ali está doidinho que vai levar aí para lá. É o Jornal da República. O cara quer arrumar o lado dele, né? O Marcos Rocha definiu a renovação até dezembro de 2018. Melhor notícia da temporada. O Marcos Rocha, o melhor lateral direito do país. Uma ótima notícia ele ficar no Atlético. É importantíssimo para o grupo. E boa porque aumenta a rescisão dele, o valor. Quem troca é o Ber do Cruzeiro. Ele estava... No Curitiba. E vai? Para o esporte. Boa negociação. É, o Ber tem que jogar, né? Só que ele perdeu espaço com o Alisson. Alisson, né? Aqui no Cruzeiro. Então ele tem que ir para algum clube para jogar. E quem muda? Richardson. Está agora jogando vôlei. Ele está no Taguari-Tuba da 2ª Divisão de São Paulo. Está aí a foto dele. Está no banco. É. Líbero. Richardson abandonou o futebol. Está no vôlei. Aí, já é uma ótima opção para o Cruzeiro, Betinho. Isso é um homem de palavra, gente. Isso é um homem de palavra. Eu lembrei do Castor de Andrade porque uma vez o Castor foi contratar o Pires, que era problemático assim, igual o Jô está. Ele falou, como é que você compra um cara desse que gosta de tomar uma e tal? Ele falou, eu contratei jogador, foi para jogar, não foi para casar com minha filha, né? Volta. E que a gente volta já já com mais novidades para você. Estamos de volta. E os jogadores já começam a voltar para a reapresentação. Acabou férias, né? Acabou. Sem folga. E Everton Ribeiro volta mais... Mas volta, né, Sérgio? Volta. Tem saudade, teve saudade, mas volta. Volta com mais tranquilidade, volta descassado. Vamos ver aqui. Fala, Everton Ribeiro. Primeira pergunta. Descansou? Porque seu ano foi intenso, né? O de 2014. Foi, foi. Foi intenso, mas foi proveitoso, né? Foi muito bom. E graças a Deus deu tudo certo. Agora vou estar descansado para começar a temporada de 2015. Já tem um amistoso internacional que vocês vão disputar. Qual a importância desse amistoso visando a Libertadores? Bom, é um time que tem bastante brasileiros, né? Então vai dar um jogo bom. Eles também estão preparando. Então é bom pegar um... Ainda vai mostrar a equipe do Cruzeiro para o mundo todo. Então a gente preparar bem para começar com tudo nesse amistoso e para o campeonato inteiro. Janela de transferência, você sempre é citado como um possível alvo de clubes europeus. Você recebeu algum contato? Como é que foi? Não, mas especulação sempre tem, né? Não só comigo, mas com todos. Então a gente está voltando para se preparar bem aí para o Campeonato Mineiro, para a Libertadores. E está focado no Cruzeiro. Qual o recado que fica para a torcida nessa nova temporada? Não, que a gente continue juntos, né? Como tem sido esses dois últimos anos. Para a gente continuar forte e ir para cima de todo mundo. Tá aí. Falando em especulação, daqui a pouquinho tem vários jogadores chegando e falando sobre propostas. E o Hever é um deles. Alexandre Márcio está querendo levar o Hever para o Palmeiras. Mas o Fael Lima tem alguma informação além. Daqui a pouquinho, né, Fael? Exatamente. Também na lateral direita também tem informação. Opa, beleza. Vamos botar de novo a imagem aqui? Serginho, você que sabe tudo de francês. Ele está dando tchau para as férias, viu gente? A Revoar. A Revoar. A Revoar. Não é para o Cruzeiro. Não, não. Para as férias, gente. Acabou. Agora ele está focado no Cruzeiro. Hoje à tarde já se apresenta o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O melhor jogador na atualidade jogando no Brasil. Depois do Tarnel. Não está fechado com nenhum time francês lá do François Mitterrand? Ele está fechado. Só se o Dadapo eu levá-lo, né? É o Leon Missiou, que é o arquiteto, que fez uma jogada no Independência. Daqui a pouco a gente vai ver mais um capítulo da história. Eu ia passar para o Everton de novo aqui. Cadê? Everton. E troféu Tele Santana, tudo a ver? Esse já pode entregar. Pode entregar para ele. Pode, pode, pode entregar para ele. Será? Teremos surpresas no Troféu Tele Santana no dia 2 de fevereiro. Senhor, você não pode deixar de acompanhar. Fael Lima, agora chegou a sua vez. Everton. Está de volta, mas vai para ficar ou não? Seu nome está ligado sempre a uma especulação de possível ir para o Palmeiras. Você recebeu algum contato, alguma negociação. Olha, eu fiquei sabendo no início dessa semana, até porque estava completamente desligado a qualquer coisa que tivesse respeito a futebol. Não cabe a mim decidir agora. Ver o que o atlético, o treinador quer. Se tem interesse da minha permanência ou não. Até porque todos sabem que está bem servido de zagueiro. Então, isso já não parte apenas de mim. Meu desejo de todos ali dentro sabe qual é. Então, espero que isso possa se definir o quanto antes, para que eu possa ficar com a minha cabeça tranquila e trabalhar tranquilo. Ele disse que quer ficar ou não? Mais ou menos. Não deu para sentir firmeza nessas palavras, não. Mas se ficar é muito importante, porque o Atlético disputa vários campeonatos. Então, é importante a permanência do Hever. Eu acho que o Hever está com um pouquinho de medo. Será que o Gêmeo vai tomar a minha vaga ou não? E nessa definição do Palmeiras Atlético e Alexandre Matos está querendo levar ele para lá e não leva. O Internacional de Porto Alegre procurou o Atlético, procurou o BMG. A informação é primeira mão, é isso? Exatamente. Não saiu ainda em lugar nenhum. O Internacional de Porto Alegre procurou o BMG para saber dessa situação do Hever. Se já estava fechado com o Palmeiras ou não. E o Alexandre Matos quer levá-lo para o Palmeiras, mas não fecha com valores, com o presidente do Palmeiras. O Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, já deu a primeira chegada no Alexandre Matos. Olha, espera aí, isso aí está caro. Só que o Alexandre Matos viu o Hever dominar a zaga mineira aqui por anos e agora o Alexandre Matos quer levá-lo para o Palmeiras. Só que nessa indefinição, o Internacional de Porto Alegre procurou o BMG para saber da situação do Hever. E a imprensa de Pernambuco coloca o Alex Silva já no esporte. Então está muito próximo de sempre ao estado do esporte, já que o Patrick retorna para o Atlético. Espera aí, eu não estou entendendo, mas o cara que é um jogador vai no BMG, não vai no Atlético, não? É o bagunça é essa. Não, é bagunça. Não, é bagunça. Eu quero fazer um negócio alterosa e eu vou num patrocinador e alguém. É a bagunça. Não, é igual o caso do Egito, que a gente acabou de abordar aqui. E tem mais informações, tá, Léo? Daqui a pouco, então você fala o Egito. Vamos fechar aqui o caso do Hever. Toledo, infelizmente o futebol hoje é assim. O BMG é dono de 50% do Hever. Aí vai o time alemão, lá tem mais 50%. Empatar não tem nada. Você não tem 50%. A não ser que ele tenha 120%. Está parecendo o Galo, que era um treinador no Recreativo. Ele falava assim, nós temos 40% de chance de ganhar, 50% de chance de empatar e 50% de perder. Vou perder o Hever, está assim do Atlético. O BMG tem 50%, o Atlético tem 50% e o empresário tem 30%. Não, o Atlético não tem nada. O empresário tem 50%. Como o Atlético é dono dos direitos federativos do jogador, é federativos mesmo. É federativos. Então o Atlético seria ressarcido pelo fato de sair antes do fim do contrato. Pois é. Mas eu vou te explicar o seguinte, não tem nada de dinheiro. Federativos é o clube que ele está vinculado. Os direitos econômicos são aqueles direitos que dá. Que são a vitrine, né? É verdade, Sérgio. Só para esclarecer o telespectador, não existem direitos econômicos no futebol. O que segura o jogador são os direitos federativos e a multa recisória na federação. Criar esses direitos econômicos aí para dar tomba em time, para o empresário ganhar, para alguns diretores de alguns clubes que não atuam certo ganhar. Então isso não existe. É o que a FIFA quer coibir a partir de agora, a partir do dia 31. Ok, então o Inter quer o Hever, o Palmeiras, o Alexandre Márcio quer o Hever e você como torcedor, Fai, eu quero o Hever. Quero o Hever no Atlético, é muito importante. E o Cruzeiro recebe o Seymour. Felipe Seymour. Esse é bom. Foi um jogador. O Francesco também? É um holandês. Foi bem indicado. Foi bem indicado. Chileno. Chileno. Estou um pouco cansado, mas feliz de estar aqui. O que pesou para você escolher o Cruzeiro? Tuve a possibilidade em junho de jogar, ir a outro equipe, mas quis esperar esses meses para firmar em Cruzeiro porque era um sonho, sempre o queria e graças a Deus se deu a oportunidade de jogar em Cruzeiro. Você é o terceiro chileno em Cruzeiro. Maldonado foi um ídolo em sua posição. Crees que pode fazer igual? Estou Maldonado, estou Tapia e também tive a possibilidade de falar com Victorino e Montillo, que são amigos meus, que joguei com eles. Me falaram muito bem do clube. E, como dizes tu, vengo com toda a ilusão e as ganas de fazê-lo muito bem aqui no Cruzeiro e agradecer a oportunidade que me estão dando de estar aqui. Você conhece do Cruzeiro? Como que o Cruzeiro é visto fora? Muito. Já quando eu estava jogando na Itália, se conhece já, é um dos grandes equipos, não só da América, mas do mundo. A torcida é muito grande. E um equipe que tem muito bons jogadores, que já o han demonstrado, é o bicampeão do Brasil e isso eu tenho mais que claro onde vengo. O que a torcida do Cruzeiro pode esperar de você? Muito entrega, compromisso, sacrifício das ganas de vir a estar aqui e, como disse anteriormente, estar agradecido do Cruzeiro pela oportunidade que me está dando de jogar aqui. Obrigado. O Cruzeiro está trazendo um leão de chácara ali para a Libertadores, né? Para suar a camisa na Libertadores, no Brasileirão e, por falar em suar, cruzeirense, americano e atleticano suando para ganhar um ano de academia grátis na Academia do Fábio. É o Suaderai que está chegando ao final. O Fábio convocou. Torcedor cruzeirense, atleticano e americano. Venha participar do desafio que eu estou lançando aí com vocês aí. E abriu as portas da Academia dele, a F1 Fitness, para que esses gordinhos pudessem mudar de vida. O americano Ney, o atleticano Jair, o cruzeirense Rogério. Esses caras mudaram rotinas, passaram a viver de forma mais saudável. Agora está chegando a hora da verdade. Nesta sexta vamos saber quem conseguiu chegar no ponto certo do nosso super desafio suado e ganhar um ano de academia absolutamente grátis. Ney, Jair, Rogério, respectivamente. América, Atlético ou Cruzeiro? Quem leva o primeiro título do ano no Suadeira é... Fique ligado no Alterão Esporte para saber. E atenção porque ele está de volta. Depois do Jô, o companheiro dele de balada quer ficar. Teve um burburinho de que o Levir disse que não vai aproveitar nem você, nem o Jô, nem o André. Você pretende chegar, chamar ele para conversar, se explicar? Então, isso daí é o treinador, é o Levir que vai decidir, entendeu? Ele é a diretoria. E o meu pensamento é, claro, é ficar. Então, vai depender, claro, vai depender do que eles vão falar. O meu pensamento é estar junto do grupo, é ajudar meus companheiros. E se possível, se for para mim ficar, tudo bem. Se for da vontade de Deus, vai ser para mim ficar. Se não for também, é paciência. Jair, vai lá. Aí eu vou entrar na questão religiosa. Ô, Conceição, não passe essa responsabilidade para Deus. Ele já tem tantos problemas. Você quer que ele ainda te mantenha no Atlético? Vai por você mesmo. Eu fiz por honra. Eu quero que ele fique. Eu também estou. Você tem que falar com Deus nas outras coisas porque ele merece ficar. O Jô, eu comecei falando sobre o Jô, falando de tudo que ele fez pelo Atlético na Libertadores 2013 e 2012. Agora, o que eu falo do Conceição? O cara, além de não estar julgando nada, ainda apronta. O Jô ainda aprontou depois que trouxe um título para a gente. Agora, você, Conceição, você aprontou sem fazer nada. A torcida já não gostava de você. O treinador insistindo com você, você vai lá e faz isso. Você, na verdade, não traiu nem a torcida atleticana. Você traiu o Levi Cup, que te deu uma oportunidade. E tem uma coisa, ô, Serginho, quarta-feira tem mais. Aqui, ó, tem mais para você. Que ingratidão, gente. Para com isso. Que ingratidão. O que é que ele toma mais? Quarta-feira tem mais. Para o dinheiro para mim, senhor. Ficar sem isso, não. Isso foi isso. Então, eu queria mandar um grande abraço hoje para o meu filho Caio, filhão. Parabéns, Caio. Parabéns, Caio. Um beijo. Seu seu aniversário. Caio é cruzeirense? Nossa, não tem que ir. Americano. É cruzeirense mesmo. Então, ele vai gostar dessa notícia. O Willian está de volta, está feliz, né? Está com a perspectiva desse ano. E o JB quer ficar. Quer. Vai querer. Um presente de aniversário para o Caio. Fala, Willian. Vai gostar. E aí, Willian? Bem. Jóia, como é que foi? Deu para descansar, já que a temporada de 2014 foi puxada? Ah, deu para descansar muito, né? Graças a Deus. A gente teve uma férias maravilhosa aí, né? Deu para descansar com a família. E ansioso para apresentar, para ter um belo ano, né? Se Deus quiser. Pois é, venhamos o Libertadores. É um título que a torcida já está cobrando. Dá para falar que o Cruzeiro vai priorizar essa competição esse ano? Olha, não tenho dúvida que é a competição, acho que, mais importante, né? É um desejo que não só o clube, né? Mas que todos os atletas têm também, né? Então, vamos trabalhar forte para isso e se dedicar ao máximo para que possamos fazer uma boa pré-temporada e iniciar o ano bem. Deu saudade do assédio do torcedor? Porque olha a fila que você vai ter que enfrentar aí. Não tem o celular na mão, querendo só, óbvio. É, faz tempo que a gente vai para o interior, né? Então, lá é mais tranquilo, né? Porque todo mundo já conhece, né? Mas é gostoso, né? Sentir esse carinho do torcedor sempre bom. Olha, mais uma oportunidade a gente começar o ano bem, fazer um bom ano e, com certeza, o mais importante é começar bem nessa pré-temporada já para pensar e fazer um grande ano. Vai ser uma grande pré-temporada, né? Vem um amistoso internacional, tá preparado? Esperamos, esperamos que seja, com certeza. O que o torcedor pode esperar desse 2015? Já que vem de dois anos, eles ficaram mal acostumados, né? Não, é, a gente vai procurar fazer o mesmo trabalho que vem fazendo, poder estar disputando várias competições e a competição mais importante para a gente é a Libertadores, com certeza. Já há alguma conversa para renovar, pelo menos até o fim do ano? Ainda não, ainda não. Vai ter essa conversa? Vai ter, vai ter na despedida, em junho, julho, quando termina o... Não, a conversa é para renovar que o presidente vai ter? Não, a renovação não. Ele quer o aumentinho. Vai com Deus! Ele está precisando fazer a independência financeira dele, agora eu estou falando do Júlio Batista que querem fazer a independência financeira que não tem ainda. Vou indicar ele para o Atlético, começou lá. Eu que quero indicar o Emerson Conceição para o lugar do Egito no Cruzeiro. Não, me copia não, é que era uma coisa não. Não, é uma coisa. Quarta-feira tem mais. Mais, mais, não dá aqui mais. Está chegando também a hora de Damião no Cruzeiro. Damião, a galera vem, né? Muito feliz por essa revisão. Acho que desde as internets já tenho um olhar no contato com a torcida. Acho que agradeço de coração e espero poder corresponder de campo. Animado por essa oportunidade? Uma grande chance? Muita chance. Acho que estou nessa possibilidade de vir para o Cruzeiro ano passado e estou tendo essa oportunidade agora. Espero poder corresponder à altura para poder também votar a seleção. Marcelo já falou de você, te elogiou bastante. Aposta muito na sua recuperação. E você? Estou tranquilo. Acho que você está chegando. Vou conversar com o Marcelo. Não vai ser um treinador. Conquistou esse título, não foi à toa. Então, acho que espero poder ajudar ele ao máximo possível. O grupo também. Acho que tem um bom grupo Cruzeiro. Tem tudo para conseguir títulos. Já te ativa para a Libertadores, Damiro? A expectativa é o melhor possível. Já consegui esse título. Espero poder conseguir aqui de novo. Foi um artilheiro também na Libertadores. 19 jogos, 11 gols. E o Cruzeiro precisa disso. Impressionante. Acho que a Libertadores, às vezes, ganhando de 1 a 0. Chegando ao título é o mais importante. Não adianta a gente pensar em gols e sim em time vencer. Vai ter muito bigode em 2015. Já tem o William do bigode. Não, não. Meu homenagem é meu pai. Todo mundo sabe. Acho que nada ao fã. Espero poder ajudar bastante. Uma mensagem para o torcedor, Damiro. Oi? Uma mensagem para o torcedor. Acho que obrigado pelo carinho e tenho certeza que esse ano vai ser muito bom. Está levando fé também. Também estou. E o aeroporto cheio. É isso aí. Damiro, confio em você. Outro que está voltando. Será que é para ficar? Olha aqui. Vai falar que é o André agora. Nem eu sei. Não tem nada resolvido. Mas chego com a cabeça preparada para 2015, para uma bela pré-temporada e continuar e cumprir o contrato. Fala-se que esse problema da renovação do seu contrato é porque você pediu um aumento de salário. É isso? Faz parte. Aumento faz parte. Mas não é só em função disso. Há um planejamento profissional, um plano de vida. E a gente pede o que acha que é justo, o que acha que vale e de acordo com o que é cobrado. Essas férias deu para descansar? Porque vem uma Libertadores, né? Deu para descansar. Eu tive um grande contratempo nas minhas férias. Que foi o internamento do meu pai. Mas deixo ele no Maranhão em boas mãos, mas com o coração apertado de ter que estar deixando ele lá. Mas o trabalho chama, as obrigações e vamos seguindo. Guilherme, você tem outras propostas para deixar o Atlético? A gente tem conversas. Até quem não está em fim de contrato tem conversas. A gente, eu sou jogador do Atlético, eu sou campeão, eu sou responsável. Então, sempre há interesse de quando há um atleta assim. Então, sempre há conversas. Mas, nada demais. O meu propósito teve uma conversa inicial com o Flamengo no final do ano passado, não foi em frente. A com o Santos não está indo muito rápido. Porque o Santos também está querendo economizar e o Guilherme está querendo ganhar o que ele acha justo. O contrato termina em março. A verdade é que todos os clubes brasileiros têm essa dificuldade financeira hoje com um salário muito alto como o do Guilherme. Mas, Guilherme, fica, cara. Pede um pouquinho menos que você é muito importante e joga muito. É o camisa 10 que a gente precisa. Lá, a República da Itália. Lázio, Felipe e Anderson. Como o Pio, a Cana, a Son... Tá bom, ok. O importante é que a alternativa para a contratação, se o holandês não quiser, não puder, é Gemerson do Atlético. E o Gemerson chegou falando sobre o assunto. Não, pode parar esse carrinho aí, rapaz. Como é que foi de férias? Foi bem, foi bem, graças a Deus. Deu para curtir bem a família. Teve aonde? Teve lá em Jaremoaba? Só fiquei lá em Jaremoaba com a família e os amigos. 30 dias em Jaremoaba? Não, não deu 30 dias não, deu 20 e poucos dias. Agora, não sei se você viu aí, rapaz, está todo mundo preocupado. Já ontem você foi até tendência no Twitter em Belo Horizonte, do povo falando em interesse do futebol italiano. O Gemos está sabendo de alguma coisa? Eu não, estou chegando agora. Estou para o meio de futebol, agora que eu vou ficar atualizado aí, por dentro de tudo. O seu pensamento hoje? Hoje está novo ainda, está bem no Galo? É da sequência, né, Gemos? Está vivendo uma grande fase, ano de Libertadores de novo. Tudo tende a ser um grande ano para o Galo. Não, com certeza, agora pretendo ficar no Galo, né, conquistar mais coisa que ir pelo Galo ainda e dar alegria a torcida. Vem te buscar aqui, é quem? Seu empresário? Não, meu parceiro e amigo. Cadê seu empresário? Estava precisando falar com ele agora, sobre esse negócio aí? Está viajando, ele está viajando, está em São Paulo. Está acertando alguma coisa ou não? Não, quem sabe ele me ligou, não falou nada não sobre isso, não. Ele te ligou, não falou nada, o pensamento é só o Galo mesmo? É, só no Galo, só para não ser no Galo agora. Tenho uma boa sequência aí na pré-temporada, conquistar títulos aí pelo Atlético. Valeu, boa representação, à tarde, estamos lá. Valeu, obrigado. Alívio para o Fael, né, Fael? Não tem nada. É, agora o jogador tem que saber se realmente é isso que é a situação, porque o Gemos é muito importante para esse elenco do Atlético. E o empresário dele já está gastando por conta. Está na praia. Vai trabalhar que eu vou viajar. E o Camarones, a novidade do Cruzeiro também chegou, Serginho. Mais um reforço do Cruzeiro chegando aqui. Ó, grande Juvenilus. E aí, Juvenilus, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você trouxe o Joel aí? Não, que isso, só vem no mesmo voo, mas não trouxe. Joel, bem-vindo a Belo Horizonte. Obrigado, obrigado. Você que conhece do Cruzeiro, qual que é a sua expectativa a esse novo clube, campeão brasileiro? Ah, eu só vim para ajudar o Cruzeiro e espero poder ajudar o Cruzeiro a conquistar mais títulos. A expectativa é a melhor possível? É, a melhor possível, né. Clube grande, campeão brasileiro, eu acho que a expectativa é grande. Já vem conversando mais com o Juvenilus aqui. Ele esteve lá quando você acertou com o BNC, te falando mais do Cruzeiro? É, ele estava lá, conversamos a respeito de algumas coisas aí. Eu acho que isso vai me ajudar bastante. O que você conhece do clube, técnico Marcelo Oliveira? Bom, na verdade, eu conheço muita coisa, então eu acho que com o dia a dia eu vou conhecer um pouquinho mais. O que você promete aí para o torcedor? Muito empenho, quem sabe muitos gols? Ajudar o Cruzeiro. Aí o Camarone, Joel, está chegando e... Chegou tipo o Ramírez, eu acho que vai ter a mesma trajetória do Ramírez no Cruzeiro. Enquanto isso, a rede sacode na Raposa, olha. Aê, jogada ensaiada, né, Léo? E o Daniel faz o primeiro gol do Cruzeiro aí. E onde 2x0. A briga de 2x0, o Cruzeiro não jogou bem, não tem jogado bem na Copinha. O pessoal está meio desanimado, né? E o América joga hoje contra o Chapecoense, às 16 horas, em Taboão da Serra. O técnico Milagres está com um problema no ataque, porque o Léo Matos e o Pabris foram expulsos e o Guilherme tomou uma pancada na cabeça. Mas mesmo assim, eu confio que o time possa vencer hoje e seguir bem na Copinha. O Hugo Ragelli fez o segundo gol e o Cruzeiro é o primeiro do grupo, joga contra o Primavera sexta-feira e para, sei lá mesmo, a classificação. Olha bem, o Paulinho, você antecipou aqui há várias semanas, né, Sérgio? O Paulinho, agora jornais italianos, jornais europeus estão dizendo que pode haver uma negociação com o Cruzeiro. É, no mês de dezembro, nas primeiras semanas de dezembro, nós já falamos aqui que o Paulinho, o Cruzeiro tinha interesse no Paulinho. E pode ser que ele venha para o campeão brasileiro. Ah lá, vou verá Brasil? E o Galo joga hoje ou... Galo pega o Nair Tapoão pela Copinha às 19h para a alegria do Marconi e do Dalton Estrela. Aí, Paulinho, do Tottenham, é escolhido, será? Novidades que a gente vai acompanhar. Hoje tem representação dos times e amanhã a gente vai trazer tudo para você. E a gente, não se esqueça, hein, o mistério da independência continua. Não perca amanhã. Agora é, até o Correia com o Jornal Loterosa, boa tarde. Até amanhã. Quarta tem mais.